Se for pra continuar chorando que não seja aqui Seu choro me perturba a alma e me impede seguir Te amar é um apego, é um tormento Ciúme não cabe aqui dentro Por isso pego minhas malas e parto daqui Dizem que o tempo muda tudo menos com você Seus anos só te fizeram envelhecer Pare um pouco, querida Olhe pra trás sua vida Você ainda precisa amadurecer Vou vivendo sem carinho Talvez sendo sozinho Eu não sinta mais dor Vou levando como posso Fica com que era nosso Meu amor acabou Dizem que o tempo muda tudo menos com você Os seus anos só te fizeram envelhecer Pare um pouco, querida Olhe pra trás sua vida Você ainda precisa amadurecer Vou vivendo sem carinho Talvez sendo sozinho Eu não sinta mais dor Eu vou levando como posso Fica com que era nosso Meu amor acabou Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL